Fala galera, professor Marcel, estou trazendo o ENEM 2014, segunda aplicação, você sabe aonde, aqui galera no EXP Resolve, isso aí. Vamos lá, vamos de questão? Então vamos nessa. O ENEM 2010, cerca de 3, em 2010, cerca de 3,24 milhões de passageiros foram transportados entre os Estados Unidos e o Brasil, de acordo com os dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O gráfico mostra a distribuição relativa do número de passageiros transportados entre o Brasil e os cinco destinos mais procurados, dos quais apenas dois países são europeus. Ela até citou, que é a França e Portugal. Então pessoal, esse número daqui, que eu entendi foi o seguinte, vamos lá, eu entendi que esse número daqui, esse 3,24 milhões, corresponde só aos Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos. que é justamente o que o gráfico está dizendo aqui, de cada um. Mas vamos lá, vamos ver o que ele quer. De acordo com esses dados, o valor mais aproximado para a quantidade total de passageiros transportados em 2010 entre o Brasil e os países europeus, corresponde a quanto, pessoal? E aí? Vamos lá, vamos começar? Pessoal, quem me conhece já sabe, isso mesmo, respondeu de maneira correta, já sabe que eu não gosto de ficar trabalhando com esses zeros todos aqui, esses milhões. Então, Marcel, 3 milhões, porque 24 já está na próxima classe, galera. 3.240, 3.240.000. A gente vai escrever, sabe como isso aqui, ó? A gente pode escrever, galera, com 3,24, né? Ó, 3,24 vezes... Se eu quero colocar em notação científica, não tem problema. Ô, Marcel, posso colocar em base 10 também, 324? Pode ser, galera, onde você se sentir mais confortável com a conta. Então, aqui eu coloquei em notação científica, que seria entre 1 e 10, 3,24. E andei quantas casas? Andei 3, 6 casas. Então, vezes 10 a 6. Perfeito? Pessoal, o que é que eu sei desse número? Quem é esse número? A pergunta que você tem que fazer é o seguinte. Quem é esse número? Esse número são os passageiros entre Brasil e Estados Unidos. Então, pessoal, 3,24 vezes 10 a 6 corresponde, pessoal, aos 35% que o gráfico está dizendo. Certo? Então, o valor entre Brasil e Estados Unidos, ele me deu. E a porcentagem, Marcel, entre Brasil e Estados Unidos, ele me deu? Deu sim, pessoal. Está aqui, ó, 35%. Então, isso daqui corresponde a 35%. Que maravilha! Então, você já sabe, né, o que fazer. Ah, Marcel, eu vou achar os 100%. Não, meu aluno, não faz isso. Não perde tempo. Pessoal, eu quero saber os países europeus. Quem são os países europeus? A França e o Portugal. França corresponde a 11%. Pessoal, e Portugal corresponde a 16%. Então, ele quer saber de um pedaço de 27%, galera. Então, não perde esse tempo calculando 100% para depois diminuir. Faz isso para calcular, né, os 27% daquele total. Não, pessoal, eu quero saber qual é o valor correspondente aos 27% dessa fatia aqui, desse bolinho aqui. Vamos lá. Pessoal, fazendo contas, a gente não tem como se livrar dessas contas. Essas contas, a gente vai ter que sim, que resolver. Vamos ver. 35 vezes x vai ficar 35x. 27 vezes 3,24. Pessoal, calcule aí para mim. 87,48. Sou para o legal, hein? 87,48. Repete a base decimal. Vezes 10 a 6. Pessoal, eu vou pegar o 35 e vou mandar para lá. 87,48 vezes 10 a 6, dividido por 35, certo? Então, agora e finalmente a gente vai dividir. 87,48 dividido por 35. Marcel, como é que eu faço isso? Iguala a parte decimal, pessoal. É só igualar. Ou, né, você também pode fazer o seguinte. Você pode caminhar duas casas para a direita e colocar 10 a 4 aqui, ó. Você diminuir, andar para a direita é diminuir. Então, pessoal, várias formas. Ou iguala a parte decimal, acrescenta dois zeros aqui e vai ficar 8,748 dividido por 3,500. Então, calculando essa divisão, a gente vai achar 2,499 vezes 10 a 6. Pronto. Escolheu sua forma de dividir se você reduziu duas casas para a direita ou se você igualou as casas decimais aqui, colocando mais dois zeros aqui embaixo e efetuando a divisão. Marcel, cheguei nessa respostinha aqui. Show! Ótimo! Porque ainda eu preciso esboçar com esses zeros, né? Vamos esboçar com esses zeros? Pessoal, ele está dizendo que ele precisa de seis casas. Então, ó, eu vou ter o 2. 499 corresponde já a três casas de 6. Então, está faltando mais três casas. Então, eu vou lá e acrescento, certo? Então, a cada três números, eu mudo a classe. Eu vou ter aproximadamente, né, pessoal? 2.499.000. Foi um valor aproximado. Então, já que ele falou, ó, ele até destacou. Sempre que ele fala isso, então, ele não vai trabalhar com exatidão. O valor mais próximo, e eu não erraria, porque está muito próximo, ó, é a minha letra E com 2.499.428. Marcando aí a letra E em mais um EXP Resolve, galera.